E ae monstro, eu te avisei hein, tu me chamou eu cortei, já vi das meninas que é a mega rame do DJ, me dá na boqueta BG, cariba que é beat favela, cariba que é beat favela, oi da licença, tranquilo que eu to me aproximando, oi da licença, tranquilo que eu to me aproximando, oi da licença, tranquilo que eu to me aproximando, joga bandida joga bunda nos malandro, joga bandida joga bunda nos malandro, hoje o baile virou rave, tô tomando de assalto, zero rave do DJ, so tomando de assalto, Desce-se bandida jogando o dedo pro alto Cariba que é beat favela Cariba que é beat favela B-A-R-E-B do J Cariba que é beat favela Oiga licença, tranquilo, que eu tô me aproximando Oiga licença, tranquilo, vilão se aproximando Joga bandida, joga bunda nos malandros Joga bandida, joga bunda nos malandros Oiga licença, tranquilo, que eu tô me aproximando Oiga licença, tranquilo, vilão se aproximando Joga bandida, joga bunda nos malandros Joga bandida, joga bunda nos malandros Hoje o baile virou um rei B Tô tomando de assalto É a rei do J, tô tomando de assalto Desce bandida jogando o dedo pro alto Desce bandida jogando o dedo pro alto Desce bandida jogando o dedo pro alto